Como demoram a receber as pessoas? Tenha paciência, amigo. São advogados importantes e sempre estão muito ocupados. Eu entendo. Mas tenho que voltar hoje mesmo pro campo. Olha só que coincidência, eu também. O chato é que vim pedir esmola. E terei que esperar até sair o último cliente. E depois vamos ver se me recebem. Eu estou pensando numa coisa. Que coisa? Eu tenho uma ideia. Que ideia. Vamos entrar juntos no escritório. Preque? Olha, quando me chamarem, entramos nós dois juntos. Eu vou explicar. Ah, então eu deixo o senhor expor o seu caso. Não vou ter alternativa se não escutar. E se me mandarem pregar na montanha? Não, nem pensar. Os sacerdotes sempre inspiram respeito. Não quando solicitam serviços que não podem pagar. Especialmente com advogados de uma firma de tanto prestígio. Trata-se de uma reclamação de terras? É a especialidade deles. Se trata disso, é isso mesmo. Ah, eu vim pelo mesmo motivo. Eu ainda não solicitei serviço gratuito desses excelentes advogados. É que eu também não posso pagar o que eles costumam cobrar, né? Pois é. Até logo, senhorita. Até logo, senhor. Posso entrar? Boa tarde. Senhora, que milagre o que faz aqui? Se Maomé não vai à montanha, a montanha vem a Maomé. Sente-se, por favor. Aconteceu alguma coisa, doutor? O que acontece é que tenho muitos problemas no trabalho. Claro. Está cumprindo ordens, não é? Sim. Ordens injustas, mas continuam sendo ordens. Vim aqui tratar de um assunto. Estou totalmente à sua disposição. É sobre a desapropriação da minha fazenda. Vamos adverti-los e pedir a colaboração de todos. Terão que apoiar com suas assinaturas os documentos que estão sendo feitos. Sairemos amanhã cedo, padre. Eu já imaginava que era o assunto sobre o qual eu queria falar. Doutor, eu vou brigar na justiça contra essa injusta desapropriação. Me alegro muito, senhora. Eu vou juntar as assinaturas de todos os desabrigados do povoado e de quem recebeu ordem para desocupar a fazenda Narvaez. Vou apresentar uma queixa coletiva. Por favor, eu peço que não seja contra. O que eu quero lhe dizer é que há um poderoso motivo que dita a minha conduta. Alheio à causa que queremos defender? Sim, 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 padre. Não, 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 não se aflija, não se aflija. Não se trata de um interesse ruim. O que eu vou dizer é honesto, humano, nobre. Vale, então. Bom, vai em frente. Padre, acho que em outra ocasião não teria me preocupado tanto com a infelicidade do povo da fazenda Narvaez, nem do povoado. E agora, por que haja o contrário? Porque estou apaixonado, padre. Eu lhe garanto, senhora. Não serei contra o que a senhora tentar fazer para receber a indenização por suas terras. E para os desabrigados receber uma quantia em dinheiro razoável por esse despejo. Quando o assunto chegar a um ponto extremo e vai chegar, acredite, não tente coagir ninguém, por favor. Eu tenho certeza de que vai haver influências inimigas para nos obrigar a obedecer. E elas podem ir desde o suborno até ameaças. O senhor sabe como é isso. Vejo que a senhora é mais inteligente e preparada do que eu achava. E também pode ser que obriguem o senhor a nos coagir. Eu peço pela sua honra que não intervenha. Solenemente, eu lhe prometo. Então, muito obrigada, doutor. Bom, era só isso. Com licença. Senhora. Não sabe o quanto eu lhe admiro. Estou mesmo apaixonado por essa mulher, padre. Essa não. Quer dizer que era isso? Eu fiz umas investigações e sei que ela é livre. Sim, é sim. Pela igreja não tem compromisso e pelo civil está divorciada. Olha, eu vou provar ao senhor que sou um grande cavaleiro em toda a extensão da palavra. Mas, é, mas se, se puder dar boas referências da minha pessoa, não é? O senhor nunca dá ponto sem não, né, seu homem? É o amor, padre. É o amor que nasceu em mim. Ai, ai. Tenha pena, é melhor. Pena da senhora? É. Eu preciso de compaixão nesse momento. Uma mulher tão bonita e inteligente não pode... Olha, eu tenho que ir, doutor. Desculpe, eu tenho muitas coisas para fazer. Mas, eu agradeço. E saio satisfeita porque não me enganei ao vir aqui. Eu... Me permite que eu faça também uma visita? Fique à vontade. Que gentil da sua parte. Bom, até outro dia. Com licença, muito obrigada, doutor Morales. Espero que seja logo. Até logo. Vamos ver como se apresentam as coisas. Tudo tem um preço nesta vida. Absolutamente tudo. Tchau, 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 tchau.